Não soube se impor. Se quisesse mesmo, dava um jeito de mandar a dona Bárbara pra corte. Mas ela está muito nervosa. E eu? Não estou? Esperei tanto por essa noite? Achei que seria só nossa, como sempre quis. Mas eu sou uma idiota mesmo. Não passo de mais uma na sua lista de conquistas. Eu já me iludi muito, Gino. Fazer o quê? Me apaixonei? E a infelicidade de amá-lo? Você sabe muito bem que eu também a amo. Se me amasse de verdade, arrumava um jeito de ficarmos sozinhos. Praticamente meia-noite de nubes exigindo. E a primeira vez, me arrumei, me perfumei toda. Tudo para lhe agradar. Até que me desejasse mais e mais. Eu na ânsia de me entregar completamente, ardentemente. De ter nos braços um homem que amo. Quando eu ouço falar assim... Eu não quero. Com ela na casa, eu não quero. Eu não consigo. Eu já falei. Se quiser, pode vir. Vem. Sou sua escrava, não sou? Pode vir. Faça comigo o que quiser. Mas não vai ser bom, Gino. Não vai ser como eu sempre quis. Como eu sempre imaginei. Como eu sempre imaginei. Por isso, ela... Como eu a quero. Como a desejo. Vou deixar a Bárbara ficar com você. Vai me deixar? O que é que você está dizendo? Me deixar? Me abandonar por causa de uma escrava? Eu nunca pensei que eu fosse escutar isso. Você escutou mal, Bárbara. Eu escutei muito bem. Não, Bárbara. Eu estava dizendo para ela... Para ela não abandonar você... Mesmo depois de alforreada. Para ficar. Porque você gosta muito dela. Eu estou vendo quem gosta muito, muito, muito... Da minha dama de companhia. Seu cachorro sem vergonha. Um casamento de tanto tempo... E você atira pela janela... Por causa de uma escrava. Calma, Bárbara. Eu vou acabar com você. Eu te pego, Gino. Eu vou te matar. Você vai me machucar, Bárbara. Gino, eu vou te matar. Não, Bárbara, não fica bem para uma baronesa. É uma baronesa mesmo. Eu sou uma baronesa. E você não passa de um mascate. Ele é um mascate. E vai apanhar. Eu vou arrancar o couro dele. Não, Bárbara, pare. Eu estou lhe mandando. Você pode mandar nos seus escravos, nos seus empregados, mas numa baronesa nunca. Eu sou uma baronesa, Bárbara. Gino hipócrita, mentiroso, falso. Não me deixa falar. Não, você não vai falar. Não vai falar. Não vai falar. Eu não quero ouvir uma palavra sua. Fica aí. Fica aí com a sua escravinha. Você não merece uma baronesa, Gino. Não merece uma baronesa, seu mascate. Vai atrás dela, Gino. Ir atrás? Claro, essa situação... Ela pode acabar com você. Vai. Vai. Você entendeu, Alba? Pare de pensar que eu sou uma idiota ou surda, Gino. Foi como eu disse. Foi como eu vi. E nunca mais coloque um dedo no meu corpo de baronesa, seu mascate imudo. Bárbara, não é possível que justamente você vá pensar que eu... Queria e quer aquela escrava branquela. Eu estava cega, mas ainda bem que Deus tirou a venda dos meus olhos. E agora eu posso ver você, com uma baronesa ao seu lado, dividindo o próprio leito, prefere ficar ao lado de uma cativa, coisa de quem sempre vai ser pobre, mesmo com um título de barão. Bárbara, minha querida, você acha que eu sou capaz, depois de tanto tempo, de... Acho! Acho qualquer coisa! Capaz de tudo! Vai embora. O que é isso, Bárbara? Vá se acasalar! Vá se acasalar com a sua escravinha! Vá! No meu quarto não fica mais! Vá pra rua, fora! Bárbara, é noite! Ótimo! Assim você se diverte com a sua escravinha! Na cocheira! No cafezal! Nos quintos dos infernos! Bárbara, um barão! Onde é que dorme um barão? Acende-se! Ajeite-se! Ajeite-se! Ajeite-se!